Vem, vem cá. Tá na cara que a Paula vai ganhar? Ela é a mais bonita de todas. Não adianta ser a mais bonita. Tem que ser o quê? Tem que ser a melhor. Ah, é verdade. Pra mim, Capitão, a Paula já é a melhor. Vai pra mim também. Só a moça vai levantar. E agora, atenção para o nome das três finalistas. Andrea Lima. Patricia Soares. E Paula Paz. Gente, o Fernandinho, ele deve estar por aqui, ó. Ih, pior que tá mesmo. Olha lá, galera. Vem aqui comigo. Ô, Fernandinho, tá tudo bem com você? Tô ótimo, tô ótimo, Dominguez. Eu só tive um probleminha, né, com o trem de aterrissagem, mas tá tudo sob controle, não é naturalista? Tá se vendo que tá tudo sob controle, Fernandinho? E o bacana aí? É teu professor, Fernandinho? Não, Bruno. Sou eu, o Alex. Será que você podia me emprestar tua bermuda? Hã? O quê? Me dá um bom motivo pra eu te emprestar minha bermuda. Ele tá no empelo. É o quê? Como é que é? Ô, Fernandinho, vem já pra cá! Ai! Ai! Olha, gente. Olha, gente, uma longa história e não tem a menor graça. Só sei que daqui a pouco eu tenho que me apresentar no festival e sumiram com as minhas roupas. Se vocês não me ajudarem, eu vou perder a apresentação. Osvaldo! Osvaldo! Abre essa porta! Abre, Osvaldo! Deixa de ser criança! Abre, Osvaldo! Ai, meu Deus, tomara que ele não se machuque. Pode ficar descansada que vaso ruim não quebra. Diego, por favor, entre pela janela, abra a porta antes que ele destrua o quarto todo! Pode deixar. Osvaldo! Osvaldo! Abre essa porta! Eu fiquei feliz, sabe do que aconteceu? Eu gosto daquela menina lá da bailarina. Eu acho que ela merece dar um rumo pra vida dela, bão, assim. Compensação, eu não sei o que vou fazer da minha, né? Vocês já pensaram em alguma coisa aí pra me ajudar? Ah, de novo, com esse lenga-lenga, cachorro. Eu já queimei a muva, você não aceitou nenhuma sugestão. Então, com licença de vocês, eu vou pra cozinha. Vai fazer o quê? A cozinha? Desde quando você cozinha, velho. O que que é? Toma, Osvaldo, um copinho de água com açúcar. Nada disso! Chega de frescura! Osvaldo tem que aprender a deixar de ser um mimado. Diego, leva isso pra cozinhar. Sim, senhora. Mãe, talvez fosse melhor dar um calmante pra ele, né? Mas nem pensar. Osvaldo daqui pra frente vai ter que aprender a se curar sozinho dos seus ataques de histeria. E vou logo avisando. Dessa vez eu não vou repor o estrago que você fez no seu quarto. Eu vou lá arrumar a bagunça. Ah, mas não vai mesmo. Quem vai arrumar é ele. O que você tá querendo fazer comigo, mãe? Você tá querendo acabar comigo, é isso? Não, pelo contrário. Tenta enxergar as coisas pelo lado bom. A mamãe só tá querendo que a gente seja independente. Vai ser muito melhor pra nós dois. Tá bom. Você me convenceu. Eu vou tentar enxergar o lado bom das coisas. Eu vou sair de casa e vou arrumar um trabalho. Vai? Pô. Mas com uma condição. Então até amanhã. Boa sorte pra gente, hein? Paula. Kai, eu passei. Eu tô na final. Uma coisa muito importante pra te falar. Eu também, Kai, eu também. Me escuta. O que que houve? Você vai ter que escolher. Escolher o quê? Ou essa academia de balé na Rússia. Ou eu. Chega de suspense, Oswaldo. Você sabe que eu não gosto disso. Qual é a sua condição? Eu só vou trabalhar, minha querida mãe. Se for como um grande empresário. Essa é boa! Você nunca trabalhou na vida. Como é que você quer virar um grande empresário? Ué, mas eu tenho tino pros negócios. Ah, é? E quem te disse isso? Eu sei disso. É hereditário, dona Olga. Eu puxei a senhora que soube multiplicar a fortuna que o papai deixou. Eu já tô até vindo. Tô assinando contratos vantajosos. Fazendo grandes negociações com grandes fornecedores. Ô, ô, ô! Não viaja! Numa escola você não vai lidar com grandes fornecedores e nem fechar contratos vantajosos. Juliana, quem disse que eu vou trabalhar numa escola? Eu vou transformar o múltipla escolha num shopping center.